E aí pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Allen, tô trazendo mais uma novidade pra vocês, pra quem gosta aí de que eu trago esses vídeos de novidade, principalmente pra quem tem um Galaxy A20, sobre o update tão esperado que o pessoal tá esperando pro A20, que é o Android 10, que é o One UI 2, tá pessoal? É sempre importante você deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, vamos crescer o canal aí cada vez mais, lembrando que os links tá na descrição, que pra você poder estar conferindo aí, tá pessoal? Que é o canal no Telegram, pra você ser notificado por todos os vídeos novos, e o nosso grupo Motorola Brasil no Telegram, ok pessoal? Bom pessoal, como vocês podem ver aí, já tá chegando já no Chile, já tá pessoal, a atualização do Android 10 para o Galaxy A20, você pode ver aí, A25G, né? A20, A205, né? E você pode ver aí pessoal, a atualização pesa 1,3GB, tá? E o nível do patch de segurança, 1 de abril de 2020, como você pode observar, fica o One UI 2, então logo logo pessoal, quanto bem você esperar, vai estar chegando a atualização do Android 10 One UI 2 para o seu A20, aqui no Brasil, velho. Então, a demora já está acabando, então fique tranquilos, que logo logo o seu A20 vai estar recebendo a atualização, é sempre importante vocês formatarem o aparelho depois que vocês instalar o Android 10, tá pessoal? Pra você não estar enfrentando bugs futuros aí, ok pessoal? Então, se vocês podem receber o Android 10 aí no seu Galaxy A20, comente aqui abaixo que é super importante, eu irei estar respondendo todos os comentários de vocês, e marcando aí o Amei aí, ok pessoal? Lembrando que tem o nosso Instagram oficial, o Android Allen, então essa é a importância seguidamente no nosso Instagram, e é assim pessoal, um grande abraço, e eu fui!